Agora não vai ter fim Com você que eu vejo Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava pesquisando de alguém Naquele que eu te mostro Nunca duje de barco pra sentir Que é nada Se esse amor resista Eu não sei Como a cara já poderia ser Que é meu amor? Quer um sorvete? Você quer queridos? Vamos! Vamos! Então, meus amores, é o seguinte. Vamos falar de assunto muito maravilhoso hoje, eu já falei com vocês um pouco deles em outros vídeos. Vamos falar do quê? Do boquete. Você gosta do boquete gostoso? Você gosta como ele chupa seu pau bem gostoso assim? O que você gosta? Engole tudo? É isso que a gente vai falar. E lembrando a você, meu amor, você que gosta do meu conteúdo, coloca aí um joinha para ajudar você, se inscreva aí e compartilhe esse vídeo e me siga aqui no YouTube para mais vídeos, para que o YouTube veja que esse vídeo é relevante para você, para a gente que está fazendo mais vídeos. Então, tá bom, meu amor? Bom, não esquece de deixar o seu comentário, hein? Que gostoso! Ah! Ai! Ai, vou gozar aqui! Ai, vou gozar! Então, meus amores... Alguém já me perguntou, Sissi, como é que eu faço? Como é que... Alguém já queria me perguntar como é que bateu o boquete, gente! É muita pergunta que esse povo faz! Né, Bobinho? Bobinho, por favor, não faz desculpa! Bobinho, quer que ele pegar ele? Quer que ele baixar ele? Não tema com a mamãe! Não tema! Tô tentando falar com o Bobinho, gente! Então, é o seguinte... O que que acontece? O boquete é muito maravilhoso! Por exemplo... Cuidado, mulher! Cuidado, homem! Que você vicia! Você vicia! Por quê, gente? Deixa eu falar com você! Ah! Hum! Um dia alguém me perguntou, Sissi... Como é que eu faço, Sissi? Como é que eu faço, Sissi? Nunca chutei um pau na minha vida... Ai, Sissi, será que não é jeito? Não sei o quê! E já me perguntaram isso! Gente, tudo tem a primeira vez! Deixa eu falar pra você o seguinte... É... Eu acredito que você que tá aí me vendo... Você adora que a mulher chupa o seu pau gostoso... Fala que o seu pau é o melhor pau do mundo... Fala que quer engolir... Tudo! Você adora isso! Entendeu? Que a mulher vai assim, ó... Hum! Você adora isso! Só que tem muitas mulheres, gente, que infelizmente... Ainda elas têm receio... E é por isso que a Sissi tá sempre aqui gravando vídeo... Pra ajudar você mulher... Ajudar você homem... Né? Que ainda não teve essa experiência maravilhosa... Alguém já trouxe... Alguém pode dizer assim... Mas se... Isso é coisa mais normal... Mas tem gente que ainda... A gente que ainda... Transa... Faz amor... Sem o tal boquete... E o boquete, gente... Ele é maravilhoso... Ele te auxilia em muitas coisas... Primeiro, prazer... Você, mulher... Você lá... Claro... Você vai ali fazer amor com a mulher e tal... Você vai beijar na boca e tal... Beleza? Né? E tal... E você... E a mulher ali vai te beijando todos... Dizendo que você é lindo... Dizendo que você é maravilhoso... Ai... Que você é o homem mais lindo do mundo... Quer te chupar você gostoso... Ai... Eu quero te chupar você gostoso e tal... E você, pequenita... Já fica excitada... Ai... Na hora que a mulher vai tirar a sua calça... Primeira, gente... Dica... Mulherada... Você vai chupar um pau... Vai fazer o boquete... Olha, querida... Não vai assim de uma vez, não... Ei... Não... O que você faz? Gente... Vai fazer o boquete... Vai devagarzinho... Calma, senhora... Ah... 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 E chupando devagarzinho... Passando a limpo bem devagarzinho... Ah... 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 Não pode perder nem uma gotinha... Ah... O que que acontece? Você vai passar a limpo bem devagarzinho... Assim... Acariciando esse pau... Dizendo que esse peru é lindo... Dizendo que esse peru... Que você quer... Esse peru só pra você... Entendeu? Você vai passar a limpo bem devagarzinho... Assim, ó... Depois... Aí você vai passando... Vai cheirando aquele ovo do pão... Aí você tá... Ai... Vai cheirando aquele pau gostoso... Vai dizendo que você quer aquele pau todo melado... Que quer que jorra leite na sua boca... Que você tá que nem uma bezerra... Ai... Eu tô que nem uma bezerra... Ah... Eu tô que nem uma bezerra... Eu quero mamar... Eu quero mamar... Eu quero mamar... Eu quero mamar... Entendeu, mulherada? Você é dito pra mulher... Você é homem também... Você que gosta de espalha pica também... Vai falar pro seu parceiro... Ai... Eu tô que nem uma bezerra... Eu tô que nem um bezerro... Ai... Eu quero deixar o principal dos dois... Vai... Criciano... Bem devagarzinho... Bem devagarzinho... A Cristiana... A Cristiana... A Cristiana... Aí depois você vai... Lisando a cabeça... A cabecinha... Sabe aquela cabecinha assim... Ó... Você tá lisando aquela cabeça... Sim... Passando bem devagarzinho... Aí você vai... Chupando... Bem devagarzinho... Sem desespero... Entendeu? Não comece com desespero... Porque senão... É muito... Chato, né gente? Tudo com desespero... No começo... Vai chupando... Vagarzinho... Aí depois você vai... Chupando a cabeça... Daquele pau... Depois você chupar aquela cabeça... Daquele pau... Criciano... Bem bonitinho... E vai cheirando... Aquele pau... Tudo... Aí você vai pro meio... Vai chupando até no meio... Um beijo... Vai assim ó... Hum... 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 Só uma demonstração... Tô dando a dica da minha colega... Tá gente? Não é dica minha não... É dica da minha colega... Eu não sei de nada não... Ha ha ha... 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 Ah deixa eu tomar aqui leitinho... Hum... 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 Aí beleza... Cê vai Criciano... Deixa eu pular... Pular um negócio aqui gente... Ah... Puxa o pão... Ah... Mais um dia amanhece... Ah... Eu sei que vai passar... Ai... 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 Que agora eu não consigo... Pera ai gente que eu vou voltar... O que acontece... Voltei... 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 Aí você vai crescendo... Bem gostoso... Esse pau... Chupou até a metade... Bem devagarzinho... Vai colocar lá dentro... Não... Não... Vai colocar lá dentro... Hum... E vai dizendo... Hum... E vai dizendo... Vai chupando... 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 Vocês aí, talvez você vai ficar com o cara Que o cara Ele é bissexual Ele não é hétero Então se ele é bissexual igual os dois O que você pode fazer? Você também pode fazer o seguinte Você vai chupando o piro dele E com o dedinho na porra do cozinho dele Não tem homem que resista Querido Ai gente, lembrando que é só pra O cara que é bissexual, tá? Porque o cara que é hétero Ele vai deixar você Jamais Colocar o dedo no cu dele Jamais O cara vai fazer O cara vai brincar O cara vai brincar com você Entendeu? Você vai querer colocar o dedo no cu dele Gente, não vai dar certo Mas O cara O que foi, amor? O cara Mas o cara Que ele é bisse Que ele gosta, gente Ele vai amar Mas e você ali Gostoso Chupando o pau E com o dedinho Bem devagar Assim na porra do cozinho dele Ai o que você faz? Gente, vai com o dedinho bem gostoso Na porra do cozinho dele Aí depois que você vai com o dedinho bem gostoso Na porra do cozinho dele Você para o pouquinho de chupar o pau E vai com a língua Assim Bem gostoso no cozinho dele Gostoso, gostoso Gente O cara O cara fica doido Bem gostoso no cozinho Na porra do cozinho dele Assim Depois vai Ai Daquele cheiro bem gostoso Na porra do cozinho dele Assim O cara fica louco Louco, louco Cuidado Se o cara Se o cara não gozar É pro gozo do cara gozar Antes de penegar na sua pararela Entendeu? Aí o que acontece? Você vai assim, ó Chupando Chupando o peru E com o dedinho no cozinho dele Com o dedinho no cozinho dele Lembrando você, meu amor Deixa eu falar com vocês uma coisa Se você vem com o cara Com o cara é bis O que você pode fazer antes? Antes de você começar De você começar A passar o dedinho no cozinho dele Você vai com a língua Para lubrificar o cozinho dele Para lubrificar o cozinho dele Tem mulheres que gostam disso, tá? Tem cara que gosta disso Aí o que acontece? Se você tem um peru de borracha Você vai Chupando E passando Encostando o peruzinho no cozinho dele No cozinho dele Que está lubrificado Que você vai colocar ali E vai enfiando Vai assim, assim, ó No cozinho dele Chupando Assim, ó E empurrando o peru No cozinho dele Ele também adora Adora, 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 adora Minha amiga disse Que até estou No amigo dela Que ele é Bissexual E eles transam de vez em quando Então ele, no caso dele Não importa Porque ele gosta dos dois, né? Diz ela que ele voltou Um pouco gozar Gozar na hora Então o homem fica doido Então, mulherada Lembrando a vocês Gente Que se você Não gosta Que você nunca fez oral Experimenta Experimenta chupar essa pica Experimenta chupar esse pau Pra você ver Que é só você fazer com carinho Gente Tudo com carinho Tudo com carinho A gente chega lá Por exemplo É que fala Talvez você está no casamento Por exemplo Há muitos anos De casado Uma rotina E tal Ah, eu quero mudar Quero mudar Minha rotina De Né? Tá muito rotina Só na química E tal Tem várias coisas Que você pode fazer Então, acho que você está aqui Sempre pra ajudar vocês Porque eu sou uma mãe Uma mãe Que ensina as pessoas A serem felizes No meu coração A gente não tem raiva No meu coração Não tem ódio Só tem lugar Pro amor Para baixo Entendeu? Então Aí você vai voltando lá E você vai Bem devagarzinho E ó Chupando o peru E enfiando o peru Você pode arrumar um peru de borracha Lembrando que é só Mais uma vez Só pro cara que é bíceps E colocando devagarzinho Devagarzinho No cozinho dele Ele fica louco também Tá tá? Ele fica louco São as dicas que eu estou dando pra vocês Então, gente É necessário Você Gozar É necessário você gozar E você gozar Fazendo amor Então Viva o amor Viva a transa Entendeu? Gente A melhor coisa na vida É a gozada É a gozada E cada um goza Do jeito que se sente bem Então Hum Você quer leitinho, amor? Deixa esse leite sair, homem Hum Um amigo meu falou assim Ai, Fifi Jamais Eu vou deixar uma mulher Chupar meu pau Ai, que nojo Credo que você está com nojo Do seu pau Nojo Não é nojo não, gente Falei, com esse meu filho Você tem que ter uma experiência gostosa Então, eu acredito Gente A maioria desses homens Que ficam falando Santarrão Ai, que isso não pode Ai, que isso eu não gosto Os homens frescos A maioria gosta, gente Desses homens que é fresco No dia que a mulher Dá uma chupada no peru deles Os caras ficam doidos Vicia Primeira vez E só uma dica Cuidado Você que gosta De chupar pau Cuidado Que isso vicia, tá? Ai, gente Faz esse nome Ai Me deu água na boca Gente, gostou da dica? Gostou? Comente aí pra mim Comente aí Se você gostou da dica Porque esse está aqui Pra ajudar vocês Ai, meu cu Adoro chupar Chupar, gente O que eu tô falando aqui Não é pau não, tá? Fala que eu adoro chupar É laranja Mexerica Tá? Pra vocês não levarem Pro outro lado Tá bom? Então comente aí Se vocês gostaram do vídeo Pra me dar mais dicas Tá bom? Obrigada aí Até o próximo vídeo E viva as gozadas Viva as porra E uma coisa Não deixe esse peru aí, gente Meus amores Não deixe esse testículo cheio Esvazia esse testículo mesmo Por quê? Se o testículo ficar cheio Você vai ficar estressado Você vai ficar uma pessoa nervosa Com sua namorada Você precisa gozar Então vai gozar Vai gozar Tá bom? Tá bom?